Ô Zaidan, mais um final de semana movimentado, agitado, o conflito no Oriente Médio, guerra, drones, e tudo isso que a gente acompanhou e trouxe aqui, a gente, claro, segue agora repercutindo esse assunto, Irã e Israel, e o Brasil, governo brasileiro pedindo a máxima contenção e que a comunidade internacional evite essa escalada, a guerra entre os dois países, a Força Aérea de Israel se prepara para o ataque, enfim, então temos uma situação complicada por lá no Oriente Médio, o Márcio Rocha já está aqui conosco, viu Zaidan, porque o Márcio está acompanhando esse assunto que é destaque mais uma vez no governo Lula, mais uma vez o governo Lula precisando lidar com uma crise internacional e tornar o Brasil mais uma vez uma figura com um papel importante de destaque para a mediação dos conflitos, né? Então a gente vai saber agora com o Márcio Rocha o que está acontecendo nos corredores de Brasília com relação a esse assunto, a escalada da violência, da guerra, a situação no Oriente Médio, Irã e Israel. Diga lá, Márcio. A Força Aérea Brasileira está de prontidão para, caso necessário, fazer uma nova missão de repatriação de brasileiros que estão em Israel depois que o país foi alvo de ataques do Irã. Em uma nota divulgada para a imprensa, a FAB afirmou que está preparada e pronta para atender a quaisquer demandas de resgate de brasileiros nas áreas de conflito, com tripulações e aeronaves para se fazer presente onde o Brasil precisar. A FAB ressalta que, mesmo com a permanente preparação, precisa ser acionada pelas autoridades competentes, não somente em relação a missões específicas, mas a quaisquer necessidades. No ano passado, quando começou o conflito entre o governo de Israel e o grupo islâmico Hamas, cerca de mil brasileiros foram transportados de volta para o país. Durante um evento em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mundo, e não somente o Brasil, precisa de um pouco mais de calma. Eu acho que o Brasil está necessitando de um pouco de calma. Aliás, o mundo está falando de um pouco de calma. Vocês percebem pela imprensa que há muito nervosismo na faixa de Gaza. Vocês percebem que há muito nervosismo nas eleições americanas. Vocês percebem que há muito nervosismo em vários outros países do continente. Esse dia, sabe, até no Equador, na Argentina. Então, nós precisamos de um pouco de tranquilidade. A humanidade precisa de tranquilidade. Para o professor de Relações Institucionais das Faculdades Rio Branco, Sidney Leite, o ataque do Irã a Israel é inédito. O significado maior é, pela primeira vez, o Irã se sentir suficientemente forte e lançar um ataque direto a Israel. Até então, o Irã, quando atacava Israel, o fazia indiretamente, por intermédio dos seus aliados, principalmente o grupo resbolar. O que está chamando muita atenção é esse fato da ação direta iraniana. Em uma nota divulgada para a imprensa, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha com grave preocupação o ataque do Irã contra Israel. No comunicado, o Itamaraty afirmou que, desde o início do conflito entre israelenses e o grupo Hamas, o governo brasileiro tem alertado para o potencial destrutivo da escalada das hostilidades. Por isso, recomenda que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e que os brasileiros que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sites e nas redes das embaixadas brasileiras. O Ministério das Relações Exteriores orienta os brasileiros que evitem viagens, em particular para Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Palestina, Iraque e Irã. Mais uma vez, né, Zaidan? Obrigado, Elmárcio Rocha, direto de Brasília, trazendo, então, todo o governo já mobilizado de prontidão. Mas, mais uma vez, ali temos um conflito no Oriente Médio, né, Zaidan? É, inclusive, daqui a pouco, no nosso comentário aí, vamos falar sobre o que está acontecendo e, especificamente sobre isso que disse o Lula, são platitudes, né? Essa história de precisamos de mais tranquilidade, a humanidade precisa de um pouco mais de sossego, de tranquilidade. Sim, mas a realidade não é essa. Não há nenhuma possibilidade de que as coisas se acalmem, seja na América do Sul, os conflitos internos, seja na eleição americana, mencionada pelo Lula, e, muito menos, na mais complexa região do mundo, ali no Oriente Próximo e Oriente Médio, porque aí nós estamos falando de um país que é, de fato, do Oriente Médio, que é o Irã. Israel é o Oriente Próximo, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora, com relação à FAB estar preparada para a evacuação de brasileiros, é uma medida de precaução. Não há, neste momento, nenhuma necessidade de que as pessoas saiam às pressas de Israel ou do Irã. Nenhuma necessidade. É uma precaução, claro, a FAB tem de estar pronta. Se vem a ordem do governo, imediatamente os aviões e os oficiais estão preparados para essa operação. E até a respeito disso, Danilo, vale ressaltar um anúncio que foi feito de que o governo vai cortar 419 milhões da defesa, Polícia Federal e a BIM. E o Ministério da Defesa, que ainda tem um orçamento razoável, né? Na casa aí de 5 bilhões, mas perde mais de 200 milhões nesse corte. É um contingenciamento. Não significa que esse dinheiro está perdido. E não será destinado ao Ministério este ano. Está contingenciado. Pode ser liberado, pode não ser liberado. O mais provável é que não seja. E o governo retirou mais de 4 bilhões em despesas discricionárias. O ministério mais atingido foi o da Fazenda. E isso afeta, por exemplo, programas de avanço tecnológico na Receita Federal. Quanto mais investimento a Receita Federal puder fazer em tecnologia, mais rapidamente ela consegue informações, cruzamento de informações e facilita, inclusive, a vida do contribuinte, não é? Que não tem de ficar procurando meios de provar isso e aquilo. Essas informações chegam à Polícia Federal com o uso da Receita Federal. E a Polícia Federal, ela tem um corte preocupante porque ela perdeu 122 milhões e a própria polícia disse que nem sequer foi consultada sobre quais áreas seriam atingidas. E aí o governo, sem ouvir a Polícia Federal, cortou parte dos recursos usados para pagar agentes que trabalham nos períodos de sobreaviso, controle migratório e manutenção do sistema de passaportes. E no caso de agentes que trabalham em períodos de sobreaviso, o que que acontece? Ah, o cara vai fazer e vai ficar sem trabalhar. Não, ele não vai fazer. Você passa a usar menos esse recurso, de colocar os agentes em períodos de sobreaviso, porque não tem dinheiro para isso. E também perderam verba aquelas rubricas sobre controle e registro de estrangeiros, operações policiais de prevenção e repressão ao tráfico de drogas, ações de cooperação policial internacional, entre outras atividades de grande relevância para a Polícia Federal, segundo a própria Polícia Federal. E o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Luciano Leirô, disse que causou perplexidade a inclusão da Polícia Federal entre os órgãos alvos de corte, porque a corporação tem sido cada vez mais exigida, seja no combate ao crime organizado, crimes ambientais e na defesa do Estado de Direito. Então é realmente lamentável e nem ouvir, né? Ó, vamos conversar aqui, o que vocês acham que dá para cortar? Não, já definiram as áreas que seriam atingidas, inclusive o combate e as ações de prevenção relativas ao crime organizado. Isso é muito sério. Uma coisa é dizer, não, mas o dinheiro pode voltar. Sim, mas pode não voltar. É um contingenciamento. E já há na Polícia carência de agentes. Há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique, estava detectado o problema de que faltava agentes. Era preciso fazer concursos. Então, eu não fazia. Às vezes fazia um concurso ali, e muitas vezes o sujeito passava no concurso, não era contratado, vencia o tempo. Enfim, é muito ruim que haja esse tipo de coarte na defesa e na Polícia Federal. Danilo.